Olá, meu nome é Bruno Gomes e hoje eu vim aqui no canal do YouTube da Saraiva Educação para falar sobre uma nova solução para o curso de Direito, que é a LFG. A LFG é pioneira na preparação e aprovação de alunos. São duas décadas e nós já aprovamos mais de um milhão de alunos. Desenvolvemos preparatório especializado em potencializar o aprendizado e o ensino do seu aluno. A solução LFG visa a preparação para o exame de ordem e curso de atualização e prática, que pode servir inclusive para atividades complementares, bem como auxiliar o seu professor e coordenador com os temas mais atuais e recorrentes do Direito. Através da solução para o Direito, no exame de ordem, o seu aluno terá conteúdo direcionado para a aprovação. Com isso, será possível que a sua instituição tenha o selo OAB Recomenda e assim consiga, além de preparar o seu aluno na graduação, também obter um alto índice de aprovação no exame de ordem. E quais são os diferenciais da LFG? Através de um conteúdo que será disponibilizado no AVA da sua instituição, nós teremos videoaulas, mapas mentais, simulados, e com isso, o aluno consegue ter um estudo direcionado, com vídeos curtos dos temas mais recorrentes do exame de ordem. Através do material em PDF atualizado, o aluno complementa o conteúdo em que ele assistiu no vídeo, através desses temas com maior recorrência. Então, ele consegue uma preparação focada e direcionada, revisando, inclusive, o conteúdo que ele também viu na graduação. Porém, o foco será especificamente a preparação para o exame de ordem, pois sabemos que na graduação, o aluno muitas vezes se prepara para o momento do curso, principalmente no período em que ele pode prestar o exame, nono e décimo período, onde ele está focado na conclusão da graduação. Então, através da solução preparatória para o exame de ordem, você, coordenador, terá uma ferramenta em que vai viabilizar a preparação do aluno com o comitante com o período de graduação. Os nossos diferenciais na LFG, além de uma preparação focada, nós também temos conteúdo e ferramentas que vão auxiliar o aluno na programação dos estudos. Então, são vídeos de metodologias em que o aluno terá a oportunidade de conhecer qual que é o maior foco no exame de ordem, como ele deve programar a sua hora diária de estudo. E, através do LFG Maps, nós conseguimos dizer quais são os temas com maior incidência e, assim, o aluno terá o foco na preparação, com metodologias que preparam e que focam na aprovação do aluno no exame de ordem. E, na LFG, além dos cursos preparatórios para a primeira e segunda fase, também contemplamos os cursos de atualização e prática jurídica. Em atualização, os alunos terão acesso aos temas mais recorrentes do direito, temas atuais como direito digital, direito em startups, a lei geral de proteção de dados. Para saber mais sobre cada um desses conteúdos, acompanhe os próximos vídeos.